Dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim é rouge Não te quero, eu não preciso viver de novo esse amor Mas te vejo, será que é isso? E te sinto toda hora em qualquer lugar Um labirinto onde eu não posso me prender Perder Mas eu teimo em te amar Mas não quero mais sofrer